PAPU Ei! Opa! Desliga essa cachopa de Marimbodo! EAAAH! Esse... A DJ Agrandn N Dixalou-dorou fritamente O Agrandn N É um cara sem limite Ela vem pra minha direita e quer um sexo forte É doce, doce, posse, 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 posse O leque, mule, se liga, né, se, se, posse Fote, 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 f A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL